Abra sua Bíblia no livro que escreveu 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número... Aliás, 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 24. Glória a Deus, aleluia, adorado e exaltado, gratioso, aleluia. Depois disso, ajudou o bem na tarde, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Capítulo 7, versículo de número 2. Porém, capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isto? Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isto? Glórias a Deus. Essa passagem bíblica, fala a respeito de um reinado em Samaria. Reinado este, chamado de Acabe, reinado de Acabe. E o rei, chamado Ben-Hadat, ele resolve sitiar Samaria. O que é sitiar? É ficar em volta da cidade, não deixando entrar comida, água, e nenhum tipo de pessoas entrava, nenhum tipo de pessoas saía. Sitiava a cidade. Até que a cidade por si própria, ficava numa situação tal, que ela não conseguia mais se alimentar. E nesta noite, eu gostaria de dar um tema para esta mensagem, na seguinte expressão. Milagres no tempo de crise. Deus faz acontecer milagre no impossível. Milagres no tempo de crise. E Deus faz acontecer milagre em tempos impossíveis. A cidade de Samaria foi assenteada por este reino. E ali nós encontramos a história do profeta de Deus, que também estava em Samaria. E fora chamado naquela ocasião. Nesta situação, nós vimos a cidade de Samaria passar por dificuldade tão grande, que eles usavam esteiro de pombo para fazer de combustível. E comiam cabeça de animal, porque o alimento já estava escasso. Certa noite, o reino acaba, andando em volta dos muros de Samaria. Ele encontrou o extremo, a situação extrema do seu reinado, onde duas mães brigavam. E o reino queria saber o motivo, e uma delas disse, olha rei, eu tinha um filho. E sacrificamos o meu filho, para que nos alimentássemos. E esta mãe disse que comeríamos o meu filho, e depois mataríamos o filho dela. E comeríamos o seu filho dela. Olha a situação de Samaria. O extremo daquela cidade chegava à ruína. E nós vimos a situação de uma própria mãe, matando o seu filho, para alimentar a uma família. E depois a outra não quis fazer o mesmo, e ela se enraivecida, ataca essa mãe, e o rei acaba e vem. E aquela situação era tremenda. A situação de Samaria chegava ao extremo, onde as pessoas não cozinham mais, não tinham alimento mais para comer. E Deus, olhando naquela situação, e o povo naquele momento, chama um profeta chamado, Eliseu. E Eliseu olha para o rei Acabe e diz, olha rei. A partir do versículo de número 32, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões, o rei, mandou enviar o homem diante de si, para que ele fosse até o rei. E chegando diante do rei, Eliseu prediz, e disse a seguinte mensagem, olha rei. Ouve a palavra do senhor, e assim diz, amanhã por estas horas, mais ou menos, dar-se água, um creme de flor, de farinha, ou um ciclo, ou dois de cebado. Eliseu estava dizendo, olha rei, fintou a sarjeta desta cidade. Amanhã, por esta hora, Deus vai tratar do céu e vai ter-nos alimento e fartura no meio desse povo. Querido, há situações na vida da gente, que as nossas lutas são tão grandes que nos sentiam, nos deixam amarrados sem solução nenhuma, e nos traz causas de fazermos posições diante de Deus, de uma certa maneira, que até abraçamos, que até usurpamos a presença, tiramos a presença de Deus da nossa vida. As lutas são tão grandes, que amaldiçoamos o dia em que nascemos. As lutas são tão grandes, que queremos desistir da caminhada, abandonar o caminho, abandonar o percurso, abandonar o que Deus já tem determinado na nossa vida. Hoje, quando eu vejo como está, as purificadoras cantando, e eu vejo aqui, aleluia, a jovem que nós enviamos ali, fugiu o nome dela, a Tatiana, eu vejo ela de uma maneira tão especial, se alguém lembra o dia que ela veio aqui, ela veio carcaça, ela veio simplesmente carcaça, como várias jovens chegaram a desabrir, e Deus usou a irmã Fátima, como restauradora, como profeta, restaurando essas vidas através do poder de Deus, não havia mais condições, aleluia, a Tati chegou aqui como um verdadeiro ouço, a gente olhou para ela, assustou, mas em determinado momento ela disse, amanhã, Deus vai começar a fazer algo na minha vida. Eu não fico assim, essa menina lá, e hoje a gente vê Deus fazendo algo na vida dela. Amanhã, Deus fará milagres na tua vida, restaurando aquelas maiores dificuldades tuas. Eu não sei o teu problema, eu não sei a tua situação, mas Deus faz milagres em tempos de crise, e em tempos que nós achamos que é impossível. Deus restaura o pecador, Deus levanta o moribundo, Deus dá saúde ao enfermo, Deus restaura a vida, porque amanhã Ele tem compromisso conosco. E a sua casa Maria estava totalmente sem o diabo. E muitas vezes o diabo se empenha, Ele amarra a nossa vida. Muitas vezes Ele coloca tanto obstáculo, que a gente pensa que não tem salida mais, Evangelho. De repente a gente acha que não tem mais nada a ser feito, mas Deus coloca luzes nos finais do mundo. Deus coloca esperança para aquele que está caindo. Deus coloca vida para quem está morto. Deus ressalva vidas, porque o Senhor é aquele que pode e vai fazer o milagre acontecer na sua vida. E há sempre aquele credo, há sempre aquela pessoa que fala, eu duvido, eu não acredito, é impossível Deus fazer isso. E o capitão disse ao profeta e ao general, é impossível isso acontecer. Porventura Deus colocará janelas no céu para que caia alimento. O meu Deus, aleluia, suprirá toda a tua necessidade. Deus não é Deus que amarra ao tempo e espaço. Era impossível acontecer pelo espaço de tempo que Ele deu isso. Amanhã, para essas horas, 24 horas depois, eu farei com que o meu Deus responda do céu. E o capitão disse, é impossível isso. Ele esqueceu que há dois tempos que nós seguimos. O tempo Caiós e o Prontos. Caiós é o tempo de Deus. E o Prontos é o nosso relógio. Deus não anda pelo tempo Prontos. Deus anda pelo tempo Caiós. E o tempo Caiós, o tempo desta noite, é de abençoar a tua vida. Diga para o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. O tempo de Deus é abençoar a tua vida hoje. Diga para Deus. O tempo de Deus é de abençoar a tua vida hoje. É esse tempo que Deus rege. É esse tempo que Deus manda. Parece que não, mas amanhã Deus vai dar maravilhas no meio de nós. E esse amanhã de Deus pode ser jairo ao sábado. Pode ser amor ao irmão. Pode ser jairo ao Pátio. Pode ser amor ao mesmo. Que Deus vai, se Ele quiser, abrir as canelas do Senhor. E derramar a tua bênção mesmo de vontade. Deus abençoar a tua vida hoje. Deus abençoar a tua vida hoje. Deus abençoar a tua vida hoje. Por que que eu falo isso? No capítulo de número 7. A partir do versículo que nós lemos a seguir. No versículo 3. Diz a Bíblia que Deus usa aqueles que a multidão e a sociedade repitam. Deus faz levantar o motor. Deus faz agir nele as coisas na impossibilidade. Nós não acreditamos, mas Deus age. Eu não tenho fé, mas Deus age. Será possível? Mas Deus age. Deus age. Deus age. Bate com teu irmão. Deus está agindo. Deus está agindo. Diz que Deus age e usa quatro leprosos. Nós temos aqui Deus usando quatro situações diferentes. Deus usa, pastor Bandeleu, quatro leprosos. Quatro homens que não valiam nada para a sociedade. Deus usa quatro homens que não valiam nada para o povo. Porque o leproso era retirado da cidade. Imagina só, se São Maria estava passando um copo. Como é que esses leprosos já estavam? Talvez a sua circulação esteja como leproso. Eu não sei qual é a tua vida. Qual é o seu problema e qual é a sua necessidade. Eu sei que Deus vai mandar um leproso para a minha situação. Deus não vai ter o seu problema. Muitos estão dizendo que não vai ter chance. Não vai ter situação. Não vai resolver o teu problema. E eu vou te dizer nesta noite algo sério. E quero profetizar no teu nome. No nome do Senhor, na minha vida. Quem quer receber a profecia nesta noite? Não vai ter o seu tempo. Eu vou permitir a falar com você. Deus vai usar o impossível Para fazer possível Um milagre nesta noite Deus usa quatro depósitos Primeiro, o depósito não vivia em sociedade Ele vivia aproximadamente A 100, 200 metros do muro Ele não podia chegar perto do muro Segundo, o depósito não podia viver em família A família expurgava ele Colocava ele para fora Colocava ele fora dos convívios familiares Se era casado, a esposa mandava embora Se era solteiro, não arrumava mais ninguém E assim ele era expulso do meio da família Terceiro lugar Ele não vivia no meio religioso Ele não podia ir na igreja Ele não podia glorificar a Deus no tempo religioso Ele não podia sentar na cadeira que você está sentando Ele era expulso do meio religioso Em quarto lugar Eles eram uma pessoa excluída totalmente do contexto humano O leproso era com o céu A esquerda Mas Deus usa Peço bem-vindo a Deus dele Se você entender, você vai dar glória a Deus Deus usa o que a sociedade não quer Para abençoar o que ele 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 quer Aleluia Ele manda a tua mão Vamos profetizar mais uma vez por você Deus usa o primeiro possível Para trazer o possível Nosso milagre nesta noite Ele vai te abençoar É hoje Ele vai fazer maravilha Ele vai vir para a sua Não sabe da onde Ele vai dizer Deus mandou te abençoar Você vai ouvir a profecia Não sabe da onde Ele vai te abençoar